Acelera, Julinho! Ihuuu! Ligou a comprovada! Ligou, né? Galera, vamo dale! Ihuuu! Bora! Vamo acelerar, galera! Hoje, bora no night kite! Vamo dale! Sai cachorro! Ihuuu! Não, vamo sair na água! Bora! Pô, esse aqui tá bom, hein? Vou falar pra vocês! Meu Deus do céu! Ihuuu! Mano, massa demais, velho! É uma terceira, quarta vez que eu venho, acho! Tem que pegar o óculos! Não consigo pegar eles nem a palma, velho! Ihuuu! Deixa a ideia pesada! Bora! Vê se ele tá meio amolhado! Mas vamo acelerar! Ihuuu! É nada! É nada! É bom! Mano, ele meio que sai de lado! Não tem que pegar! É nada! Tem uma peça! Liga! Sai do carro! Meu amigo já rodou. Tem que sair do carro, mano. Vou parar aqui, pegar o meu óculos. E aí, pau? Ô, pega um óculos ali na porta do carro. Ou ali no painel, ali, ó. Tem que encher o pneu, mano. Boa. Esse aí é. Não tá fazendo curva. Não tá. E o Juninho apagou lá? Eu acho que só rodou. Rodou feio. Rodou. E o teu? Tá andando banana. Eu tô zerado. Não, eu acho que eu vou levar o Monster, hein. Quase certo já. Paremos ali, galera. Enchamos os pneus. Agora vai dar boa. Agora eu tô com o óculos. Botei o óculos também. Bora. Bora. Juninho pifou o carro. Iuhu. Bora, galera. Iuhu. China. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí, meu Deus. Passar Acelera, pôr Não consigo pegar, mano Pessoal, não é demais Não tem jeito E aí Para que para Vamos lá Segura, bebe Meu Deus Não para na pista Juninho não consegue parar na pista Juninho não para na pista Está dando pega do outro lado É nada, galera É bom Eu gosto Estou pegando a mão Estou pegando a mão Pesada Bora que bora E aí Não, parabá fica tudo junto, ósse Não, parabá fica tudo junto, ósse Tô chegando Tchau 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 E aí Estou aqui para trás Não consigo pegar isso Fiquei para trás Você está doido Mano, papo demais Valeu, Badão Liberar o carrinho para nós É nada Top Top demais, hein Ah, você está doido Puta que pariu Como? Deu, né? Top, da hora, mano Oh, aprendendo a andar, viado Os caras estão passando na soca aí Oh, muito da hora Dale, seu porra Vai, espera, Badão, vai aí Dale, dale Bora Vamos meter em marcha Meu rodou Boa É bom Dale, Badão Vai Vai, Julio Vai, Julio Vai, Julio Uhul A ideia está rápido demais Badão pegou meu carrinho Está derretendo Vai, Julio Segura Uhul Corrida está que está, hein Pô, esse aqui está andando demais Parece que vai vir na perna do cara Parece que vai vir na perna do cara, velho Eu me apavoro Tu é louco Olha, pega, olha Aqui é pega de gente grande, hein Dale Uhul Bada em mão dele Quem vai ganhar essa porra aí Meu caramba Passou 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 nada Dale, Julio Uhul É nada Esse aí está perdendo mais Campeão Dale, campeão Uhul Ó Quase rodou de novo Não passou ainda, velho Não passou ainda Dale Uhul Chega a ser esposo dos olhos, mano Tem lugar que tem água ali na pista A gente fica com medo de acelerar Entendeu? Porque daí que eu quero puxar a curva Só que pega no molhado O cara te já roda Entendeu? Olha, esse cara aqui é o que está mais andando bem Quem que é esse ali? O Matheus O Matheus E ó Bada em mão dele O pega ali está bonito, hein Eu acho que o Bada vai levar o Monster, velho Nós estamos apostando no Monster Eu acho que o Bada vai levar o Monster, galera Vagabundo Esse aí é o campeão E aí? Ah, não dá para brincar com o cara, não Ah, mas você estava levando, hein Estava levando só de fora Mas ô, você estava levando uma hora ali Estava levando uma turma, né? Nossa, hein Não, não adianta Eu acho que o Bada ganhou o Monster Ganhou, ganhou Tá aí, ó Meu Deus, cara Estão acelerando O que está pegando? Bora O que está pegando? É, Bader, eu acho que eu vou ter que pagar o posto pra ti. Batei essa frente aqui, né, Tur? Não fui eu, tá doido? Não andei com esse aí. Não, o Juninho tava... Juninho não andou, viu o carro desamparado? Não parava na... Eu acho que ele passeou, eu acho que ele tava no telefone. Não esqueceu de avisar o Juninho que ia andar em cima da... Eu acho que... Ô, Juninho, tu tava no celular e que não acelerava. Eu acho que ele tava no telefone, Bader. Esqueceu de avisar o Juninho que ia pra corrida em cima do asfalto. Ah, é, hoje, Juninho, não pode rodar nas curvas. Claro, era só reconhecimento que a gente... Ah, tá, não é, porque é a primeira vez também, né, Bader? E eu, Bader, acelerei, hein? Tanto que nasceu um jogadorzinho, né? Claro, pô, acho que não. Mas foi o trapaceiro, que eu acho que ele não fez isso aí. Não, não, Bader, eu acho que tu ganhou, eu vou assumir. Acho que tu levou o monstro. Eu vou ter que levar o monstro. Tu e o teu irmão, velho. Não, acelerado vale entrar, um peguinho ali que durou umas quatro voltas, hein? Cuidado, não pega bonito, né? Fui, mano, eu pensei assim, o que vai passar agora? Mano, top demais, tá louco. Então, Juninho, o que que ele tava rodeando lá, dá um gole, hein? Ah, só tava dando uma olhada aí como... Ah, aprendendo. Ah, não, vou chegar no primeiro dia aqui também na pista e... Vai acabar, Catu? É, tá louco, não dá, né? Mostrar todo o meu potencial. Mas eu vou te defender. Eu acho que te deram o pior carrinho. É, tem que ser, né? Não pode. Ali, ó, aquele negócio ali, engajava, não conseguia acelerar, tá ligado. Ah, entendi. Ali, ó, ia acelerar, ele ficava em baixo. Ah, aqui, por isso que tu andava devagarinho. Ah, entendi. Sabotado, sabotado. Ah, mas o Bada vai arrumar aqui. Top. Mano, massa demais, hein? Ô, abraço aí pro Bada, salvou nós hoje. Rolêzão aqui de kart, galera. Então, vamos meter macho aí. Cara, top demais. Tchau. 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 Tchau.